Olá, Luminiana. Olá, Luminiano, tudo bem? Ah, você quer que eu limpe o seu ouvido? Sem problemas, eu vou limpar. Tenho aqui dois cotonetes que vão deixar o seu ouvidinho bem limpinho e te encher de sono, tá bom? Então, fique tranquila, fique tranquilo porque não dói nada, vai ser bem relaxante você não vai sentir nenhum incômodo, pelo contrário você vai sentir um soninho delicioso, uma sensação de paz, uma calma tão gostosa, tão única, tenho certeza que você vai gostar e eu vou tirar a cera aí desses ouvidos que eu tô vendo aqui, tão bem sujinho, então, deixa que eu vou dar um trato nesses ouvidos aí agora, eu vou pedir pra que você se deite, tá? Fique o mais relaxado, relaxado possível e deixa que eu cuido de você com todo carinho, tá? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, toc, toc Tôki 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 Agora eu vou dar início aqui aos procedimentos Primeiramente Vou dar uma limpadinha aqui nos seus ouvidos com esse pincel Vamos lá Tôki 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 Tôk 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 Um ouvidinho Outro ouvidinho Mas esse ouvido tá bem sujo Tem até poeira, ó Tô tirando muita poeira com esse pincel Pronto Tirei a poeira dos seus ouvidos Agora eu vou começar a limpeza interna Vamos lá Nossa quanta cera nesse ouvido Faz quanto tempo que você não lava o seu ouvido Remover bem essa cera Tô tendo que dar uma atenção muito especial pra esses ouvidos Parece que faz tempo que você não lava esses ouvidos, hein Essas orelhas tão precisando de um talento Que só eu tenho Fica tranquila, fique tranquila Tô cuidando direitinho desses ouvidinhos aqui Relax 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 Relax, bro Relax 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 Relaxe, relaxe. 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 Relaxe, 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 relaxe. Caramba, tirei uma cera grande aqui agora. Vou jogar fora. Agora vou limpar outra aqui. Tirar um cera também agora aqui. Nossa. Joguei fora também essa cera. Agora, as duas orelhinhas. Relaxe. Relaxe. Both ears. Cleaning both ears. Taking good care of it. Relax, bro. Relaxe, bro. Relaxe, my sister. Relaxe, bro. Relaxe, relaxe. Relaxe, Luminiana. Relaxe, Luminiana. Relaxe,eles Gina sympathetic. V Varóatique a opulha, peng orbit soup tampoco ia습 ou nãoừng como eu는데요. Tips ao trucemã. Tonto terminar. Ben, eu fámouth komme. Tonto eu, doisinge. Tonto doremas. Tonto doremas. Tonto doremas. Tonto deremas. São roando a gul, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Relax Vai relaxando Relax my sister Relax bro Relaxe, relaxe, relaxe! Relaxe. 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 Tiki 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 tiki. Tiki 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 tiki. Tiki tiki tiki. Tiki 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 tiki. Tiki 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 tiki. Pra concluir a limpeza dos seus ouvidinhos. Eu vou usar essa fita. Vou usar ela pra remover algumas impurezas aqui. Umas que tão mais difíceis de sair. Nossa fita aqui ela tem uma cola ultra mega hiper poderosa. Então eu consigo remover qualquer tipo de resíduo que esteja nos seus ouvidinhos. Então fique tranquila. Fique tranquilo. Relaxe. Que você vai sair daqui com as orelhas limpinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal, e ative o sininho. Deixa eu tirar mais uma poeirinha aqui Tá bom, relaxe Relaxa agora Relaxa agora Relaxa agora Relaxa Ei Ei Presta atenção aqui Ei Ei Nominiana Nominiano Presta atenção aqui no vídeo Relaxe 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.